E mais de 1.300 clientes que moram na região central de Arassatuba ficaram sem energia elétrica por cerca de 3 horas ontem à noite, viu? A gente recebeu um vídeo de um telespectador nosso pelo WhatsApp, a gente tá observando um breu danado. E eu resolvi mostrar pra você que é justamente isso, não se via nada, viu? Algumas luzes ao fundo mostram aí que alguns pontos da cidade ainda tinham, mas a região central tava completamente às escuras. O morador que mandou pra gente falou que o vídeo foi feito de uma sacada de um prédio ali na região central. A gente foi atrás da CPFL Paulista pra entender o que aconteceu. O concessionário falou pra gente que cabos romperam ali na região central, o que interrompeu o fornecimento de energia. Pouco antes aí das 11 da noite, o problema foi resolvido. Se você tiver algum vídeo, alguma sugestão de reportagem ou fez algum flagrante como esse, já sabe como fazer. Você manda pro nosso WhatsApp, que é o 18991453155, que a gente exibe aqui no SBT Interior.